A parte mais interessante de trabalhar como desenvolvedora de software é ver o resultado daquilo que você criou, resolver um problema, então você passa de uma fase de pegar todas as variáveis de um problema, pensar numa solução, que às vezes é bem complexa e você fica um tempão pensando nela, e desenvolver aquilo e ver o resultado daquilo. Então você desenvolve aquele software que vai ser usado por outras pessoas e você está resolvendo o problema delas através de tecnologia. Então a parte em que você vê os resultados e você consegue ver claramente como você resolveu um problema ou como você melhorou o impacto de um produto no mercado, essa é a parte mais interessante, assim, que você olha, nossa, eu fui parte do time que criou. Então é como se fosse um resultado próprio seu, você ajudou a criar essa solução.